O oferecimento de Play Studio Produtora Cidade Gospel Ok, muito boa tarde, estamos começando o seu programa Cidade Gospel Hoje uma tarde muito especial do programa Cidade Gospel Nós queremos em primeiro lugar agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta tarde especial Para mais um programa, para levar diretamente até a tua casa, o teu lar, a palavra de Deus Estará louvando o Senhor nesta tarde o cantor Domingos Pinelon Depois de uma turnê, faladamente depois de uma turnê por vários estados do nosso Brasil Hoje ele está aqui no programa Cidade Gospel Ele que esteve em uma outra oportunidade conosco no programa Almi Souza na TV Hoje ele está no Cidade Gospel E é com um prazer muito grande Mas antes de tudo nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar Por esta oportunidade de estarmos aqui com mais um programa Agradecer a direção da TV Cidade A todos que fazem a TV Cidade Ao nosso cinegrafista, nosso irmão Pipoca Que mais uma vez está conosco nesta tarde muito especial A minha família, a minha esposa e todos que nos ajudam neste programa E para pregar a palavra de Deus nesta tarde Para levar uma mensagem do coração de Deus Direto ao teu coração Está comigo nesta tarde o nosso amigo, o nosso irmão, o pastor Rui Frazão Vem pra cá irmão pastor Irmão Rui A paz do Senhor É um prazer muito grande ter você aqui A honra em mim está aqui nesta tarde especial Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Você é meu amigo especial Amém Quero louvar a Deus por todos os ouvintes que estão nesta tarde Nos ouvindo neste programa tão especial Eu quero nesta tarde trazer uma mensagem Da paz do Senhor Para todos aqueles que estão nos ouvindo Para a glória de Deus Amém Amém Fique à vontade Obrigado pela oportunidade Isso aí Queridos, a paz do Senhor a todos Vocês que estão nos ouvindo Eu quero louvar a Deus pela vida deste programa Tão especial que Deus levantou aqui na cidade de Zedoca Tá bom Este programa que tem levado a palavra do Senhor Para todos os ouvintes aqui da cidade de Zedoca E também dos lugares vizinhos aqui Tá bom E você que vai ouvir esta mensagem Eu quero que você ouça com atenção Porque Deus Ele vai falar com você A Bíblia Sagrada diz Bem-aventurado é aquele que ouve E bem-aventurado é aquele que guarda a palavra da profecia Na tábua do coração Porque o tempo está perto Tá bom E Você que vai ouvir Que você possa refletir nessa palavra Nesta tarde especial de sábado Você que está em sua casa Agora ouvir neste programa Tá bom Eu quero abrir a Bíblia Sagrada É o Manual do Crente Em Salmo capítulo 57 Versículo 1º em diante Que diz assim Tem misericórdia de mim, ó Deus Tem misericórdia de mim Porque a minha alma confia em ti Aleluia E a sombra das tuas asas me abrigo Até que passas calamidades Clamarei ao Deus Altíssimo Ao Deus que por mim Tudo executa Ele do céu Reclamarei ao Deus Altíssimo Ao Deus que por mim tudo executa Ele do céu enviará o seu auxílio E me salvará Do desprezo daquele que procura Devorar a mim Deus enviará a sua misericórdia E a sua verdade Bendito seja O nome do Senhor para sempre Querido Esta palavra Ela é linda Ela é maravilhosa Quando A Bíblia fala Que o salmista Davi Ele acha socorro em Deus O salmista Davi Ele acha socorro Contra os seus inimigos Quem sabe você Que está me ouvindo Nesta tarde Está sentado no seu sofá Está sentado nesta cadeira E quem sabe você Tem dito assim para Deus Deus Tem misericórdia de mim A Bíblia Sagrada Fala que a misericórdia de Deus É a causa De não sermos consumidos A misericórdia de Deus É a causa do homem Não ser destruído na terra Eu quero te dizer Nesta tarde Que você é especial para Deus Eu quero te dizer Nesta tarde Que o Senhor Ele me enviou aqui Como enviou os demais Para te dizer Que a misericórdia Dele Alcançou você Através Da pessoa bendita Do Senhor Jesus A Bíblia Sagrada diz Davi diz assim Tem misericórdia de mim Senhor Tem misericórdia de mim Porque a minha alma Olha só A minha alma Confia Em ti A Bíblia Sagrada Vai falar também Que Davi Ele disse No Salmo 121 Eu elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Aí ele diz assim O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E que fez a terra Ou seja Quando você Olhar para um lado E para o outro Você não Não vê nenhuma saída Quando você Olhar do lado Para o outro Não vê nenhuma resposta Eu quero te dizer Que Deus É a resposta Que você precisa A Bíblia fala Que Davi Ele estava passando Pelo momento difícil Ele pediu misericórdia A Deus Ele pediu misericórdia Ao Senhor E o Senhor Teve misericórdia De Davi E a Bíblia diz ainda A minha alma Confia em ti E eu quero te perguntar Em quem você tem confiado? Como está a tua fé? Como você está Diante de Deus? Como é que está a sua fé? Deus Ele quer trabalhar Em sua vida? Existe algo No plano de Deus Chamado Livre arbítrio Deus Ele só vai trabalhar Em sua vida Se você der legalidade Para Ele E se nesta tarde Você está me ouvindo Com carinho Com amor Esta palavra Você olha para o lado Olha para o outro E não vê mais saída Deus é a saída Jesus Ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida E ninguém vai upar A não ser por mim Ou seja Jesus é a saída De todo homem Aí Davi diz assim Clamarei ao Deus Altíssimo Ao Deus que por mim Tudo executa Este Deus É um Deus que trabalha Na vida daqueles que esperam Nele O salmista da vida Bem escreve No salmo capítulo 40 Ele diz Esperei Com paciência No Senhor E Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Todas as vezes Que você Clama a Deus Todas as vezes Que você Se volta Para Deus Deus Ele Pela sua misericórdia Pelo seu amor infinito Pelo seu amor Extraordinário Ele logo Envia do céu O auxílio E te salvará Davi Ele diz Eu clamarei E a Bíblia Mais saída Aleluia Jesus Ele diz assim Eu sou a porta Das ovelhas Aquele que entra Por mim Sairá E achará Pastar Descanso Para a sua alma Louvado Seja o nome Do Senhor Louvado Seja o nome De Jesus Cristo Para todo Sempre Querido Jesus é a porta De saída Para a tua vida Nesta tarde Especial Davi Ele diz Eu clamarei Ao Deus Altíssimo Ao Deus Que por mim Tudo executa Por que que Davi Ele diz Um Deus Altíssimo Porque Davi Sabia E compreendia E entendia Que além de Deus Não existe Outro Deus Esse é o Deus De Abraão É o Deus De Israel É o Deus De Jacó Você que está sentado Agora Ouvindo esta mensagem Te levanta agora Deus Ele tem um plano Em tua vida Você não nasceu Por acaso Você nasceu Porque Deus Tem um propósito Especial Em fazer algo Especial Através da tua vida Você Quem sabe Está nessa situação Mas Deus Ele quer te levantar Como um vencedor Deus quer te levantar Nesta tarde Como um valente Como Davi Quem sabe Você está esquecido Por todos Mas a Bíblia diz Que ainda que a mãe Se esqueça De mamentar o seu fio Porém eu Senhor Não esquecerei De vós Deus Nesta tarde Ele está Lembrando De você E para Para que Você entenda E compreenda Davi Ele ainda diz ainda Deus Clamarei ao Deus Altíssimo Ao Deus Que por mim Tudo executa Ele do céu Enviará o seu auxílio E me salvará Louvado E glorificado Seja O nome do Senhor O maior auxílio Do homem Chama-se Jesus Cristo De Nazaré A Bíblia diz Que No princípio Era o verbo E o verbo Era Deus E o verbo Estava com Deus A Bíblia também Vai falar Que o verbo Se fez carne E habitou Em nosso meio E a Bíblia ainda diz Que vimos a sua glória Como a glória Do unigênito Do Pai Ele é o auxílio De toda a humanidade Jesus Ele veio Para salvar Aquele que se havia perdido Eu não sei como é que está a tua história Eu não sei como é que está a sua vida Mas ele veio Libertar o homem Ele veio trazer liberdade ao homem Jesus Ele é o auxílio que você precisa Ele diz assim Vinde a mim Vós Que estás cansado Oprimidos e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Então Entregue hoje A tua vida ao Senhor Entregue hoje A tua história Nas mãos de Deus Entregue hoje O teu coração Na mão de Deus E deixa ele trabalhar Em tua vida Ou seja Quando você der legalidade A Deus Ao Espírito Santo Ele vai entrar em tua casa Com o auxílio Assim como ele entrou Na casa de Ezaquiel Você conhece a história Ele entrou E mudou a história De Ezaquiel Ezaquiel Ele foi mudado Por Jesus Só O homem tem que entender Que ele tem que Cair em si E compreender Que ele depende Que ele precisa De Jesus Então quando você Abrir a porta Para Jesus Ele vai entrar E ele vai fazer morada Apocalipse capítulo 3 Versos 20 Está escrito ainda Eis que eu estou A porta E bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Então Eu entrarei Em sua casa Com ele Serei E ele Será comigo Ceia Quer dizer alegria Quer dizer paz Jesus Ele é a alegria Que você precisa Então se nesta tarde Você se sente Assim triste Abatido Saiba que Deus Enviou do céu O seu auxílio Aquele que Está pronto 24 horas por dia Para te dar vitória Independente Qual seja O sofrimento Que você esteja Enfrentando agora Ele É o nosso Deus E ele está conosco Para nos dar vitória A Bíblia Sagrada Diz Buscar-me E acharei Quando me buscar De todo O vosso coração Então nesta tarde Que você possa Buscar o Senhor De todo o teu coração Confiar nele Acreditar Toma posse Desta tarde Da tua vitória Para a glória Do nome do Senhor Jesus E que você Nesta hora Possa ficar Com esta palavra Que esta palavra Ela possa Entrar em teu ouvido E que ela possa Pousar em teu coração E que ela mesmo Venha fazer Aleluia Conforme aquilo Que ela foi Destinada a fazer Eu tenho certeza Que a tua vida Vai mudar Eu tenho certeza Que a tua história Vai mudar Deus Ele quer mudar A tua história O Senhor Quer mudar A tua vida Ele quer te dar Uma nova vida Ele quer te dar Uma esperança nova Creia somente Que Ele é o Deus Do impossível E assim Amados Eu quero louvar A Deus Pela vida De cada um De cada um dos ouvintes Que estão nos ouvindo Nesta tarde Deus continue abençoando Deus continue abençoando Aqui meu amigo Pastor Rui Eu estou muito feliz Por você estar aqui Muito obrigado Que Deus continue Ele abençoando Glória a Deus Glória a Deus Que Deus continue Entregando a você A palavra certa Na hora certa Eu tenho certeza Que todos estão Muito felizes Por essa oportunidade De ouvir Esse homem de Deus Bom Aqui está conosco O Pastor Rui Que além de ser Pregador Louvado seja o nome Do Senhor Também louva Ao Senhor Nós louvamos ao Senhor Não diz que é cantor Mas louva É porque nós somos Um pequeno adorador Do Senhor Nós louvamos ao Senhor Vamos ouvir o Pastor Rui Louvando ao Senhor Com o hino Vamos lá Amém Amém Louvado seja o Senhor Vamos ouvir Trabalhamos em nome De Comercial Brasil Materiais elétricos E da construção Aonde você vai comprar Tudo pelo menor preço Da braça Fios Lâmpadas Interromptores Você vai comprar Tudo Mas tudo mesmo Pelo menor preço Da braça Temos ainda Dobradiças Fechaduras Chaves E bomba para poço É no Comercial Brasil Na Avenida Coronel Stanley Porto Batista Em frente ao Templo Central Das Assembleias de Deus Em Zé Doca Neste domingo Dia 5 de Agosto Contamos com a vossa Colaboração Para estarmos dando O pontapé inicial Da nossa construção Construção do Templo Contamos com a vossa ajuda E colaboração Neste domingo 5 de Agosto A partir das 7 da manhã De já Contamos com a vossa ajuda A nossa feiação Quero oferecer sino Para todos que estão nos ouvindo Nesta tarde especial Aleluia Aleluia Trazendo os meus pedaços Olha Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez foi ele Fiz tudo errado Aleluia Que era lindo Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Aleluia Aleluia Que o Senhor Que o Senhor possa te dar vitória Que o Senhor possa te ajudar Nesta hora Receba alegria Receba paz Receba uma nova unção Sobre a tua história Sobre a tua vida Ele quer mudar Ele quer mudar a tua história Glória Em nome do Senhor Deus Deus hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver Aleluia Aleluia Deixa eu me derramar E tocar no teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixa aqui só Aleluia! Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Aleluia! Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Oh, aleluia, Senhor! Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Me ajuda Oh, oh, oh Me ajuda Me ajuda, Deus Glória ao nome do Senhor Me dê mais uma chance Deus abençoe, Deus abençoe Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto